Ah, 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 ah O Alex BNH, a nova moda tá lançando Mais, mais oma do Titi, mais oma do Titi Ih, caralho, caralho Para, 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 para tudo, porra Chegou ele, o brabo, de jibre nem vez é essa No baile, no baile tu pega, xereca é colição No baile do Pantanal, xereca é colição Elas vem jogando a bunda, vem jogando a bunda Elas vem jogando a bunda Então joga esse bundão, a racismo é dos irmãos Elas vem jogando a bunda Então joga esse bundão Bola só checa em cima do meu pau Bola só checa em cima do meu pau Assustenta e continua O Alex BNH, a nova moda tá lançando Mais, mais oma do Titi Ih, caralho, caralho Para, 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 para tudo, porra Chegou ele, o brabo, de jibre nem vez é essa No baile, no baile tu pega, xereca é colição No baile do Pantanal, xereca é colição Elas vem jogando a bunda Então joga esse bundão, a racismo é dos irmãos Elas vem jogando a bunda Então joga esse bundão, a racismo é dos irmãos Elas vem jogando a bunda Elas vem jogando a bunda Vem jogando a bunda Então joga esse bundão Bola só checa em cima do meu pau Bola só checa em cima do meu pau Assustenta e continua Bola só checa em cima do meu pau Assustenta e continua Surubara que é Surubara 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 Canal Funk Sou eu porra Ao trem Em bica